Como é que ela vai, como é que ela vem, como é que ela tá, como é que ela vem, como é que ela vai, vai Vai lá no Paraná o rapaz, vai lá no Paraná o rapaz, vai lá no Paraná o rapaz, vai lá no Paraná o rapaz Quem mandou você mentir, você vai se machucar